Me permita fazer uma pergunta, poxa, mesmo não ouvindo a sua permissão aqui eu estou para te perguntar A paciência você tem? Você por acaso tem paciência? Olha só, nós vamos abordar esse tema hoje aqui no Madrugada com Deus A paciência mostra quem somos, oh oh oh, é de se pensar né, você é paciente? Olha só, você é o reflexo de Deus, esses temas serão abordados por nada mais nada menos que o nosso irmão espiritual Bezerra de Menezes Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que aqui você está Que seja muito bem proveitoso o seu dia e os períodos desse dia Sim, o período da madrugada voltado ao descanso, mas mesmo que você está trabalhando, aproveite bem esse primeiro período do dia O período da manhã é o período de mais atividade, sabia? Inclusive na região cerebral É cientificamente comprovado que o nosso cérebro ele produz mais no amanhecer E o período da tarde? É um período de pré-desaceleração É, o período da tarde você acaba produzindo um pouco menos do que produziu pela manhã O período noturno já é um período que você adentra preparando o seu corpo para a revitalização Recompor as forças perdidas no dia Sinceramente, vamos ser claro Nós temos esses dois períodos e o corpo ele conhece, reconhece esses períodos As pessoas que trabalham na madrugada, não sei se aqui tem um caso assim, manifeste-se O corpo precisa se adequar Pois nosso organismo perfeito, criação do perfeito Deus, se adequa a qualquer coisa Mas fato é que o nosso corpo, ele foi feito para dormir à noite Período em que você, espírito, retorna ao mundo espiritual E ao amanhecer ele foi totalmente elaborado para voltar à atividade na condição carnal E realizar Mas, pelas necessidades, eu sei que tem muitos que trabalham aqui à noite Pois bem, olha só A paciência mostra quem somos Nós somos os reflexos de Deus E se tem algo que Deus tem, é paciência, não é? Paciência com todos nós, seres humanos Com a humanidade em geral E sempre trabalhando pacientemente no auxílio das suas criaturas Nesse propósito que nos trouxe à vida Que é evoluir Conquistar, aprender, se superar dia após dia Não é mesmo? Então, meu irmão Quando você tem paciência ao lidar com as coisas Você está refletindo Deus em você Ou você está sendo reflexo de Deus A impaciência traz para nós muita intolerância Muitas perturbações Inclusive, muitos problemas físicos Nosso irmão Bezerra de Menezes vai explicar claramente Claramente que uma pessoa agitada Impaciente Ela acaba sendo naturalmente indisciplinada E trazendo para a própria vida muitos empecilhos Muitas dificuldades É preciso nós, como seres poderosos O maior poder sobre a nossa vida pertence a nós Então, é preciso que nós exerçamos esse poder de domínio E não nos deixarmos dominar por nada Mas por nada mesmo Não se deixe dominar pelos instintos ainda animalizados Não se deixe dominar pelos prazeres São importantes? Claro que são Fundamentais à vida Mas não pode ser estes prazeres o dominador da sua vida É preciso você dominar o prazer do paladar Ah, é gostoso, mas eu não posso comer aquilo Porque aquilo vai me fazer mal Ah, mas é gostoso, não estou nem aí Tem gente que fala desse jeito Principalmente os adolescentes Quando estão no auge da sua energia física Não está nem aí Ah, refrigerante tem uma consciência que faz mal Mas, ah, estou nem aí E muitos também De maioridade, idade mais avançada Que sabem que o cigarro faz mal Ih, catei no seu calo, hein Cigarro faz mal Tenha consciência de que faz mal Mas diz, ah, estou nem aí Nunca me fez mal Não sinto nada Está tudo bem Meu pai morreu com não sei quantos anos fumando Estou nem aí Está bom Tenha certeza que a reação desta ação desequilibrada Ela virá Porque é lei Então é preciso que nós dominemos a nossa vida Os nossos instintos, as nossas vontades Os nossos desejos, os nossos prazeres Para que a vida, ela dê o rumo que você deseja Aí eu quero ter saúde Agora me diz aqui, vai, levante a mão Quem não quer ter saúde Quem não quer ter prosperidade Quem não quer ter uma família equilibrada Harmoniosa Quem? Me diga Quem que não quer ter? Quem que não quer ser amado? Hum? Quem? Todos nós Mas para obter o que nós queremos É preciso administrar Seguindo esse rumo daquilo que nós queremos Que nós desejamos ter Ora, se eu quero saúde Não adianta viver Sobre a administração dos prazeres do paladar Ora, eu quero Eu quero ter saúde Mas não resista a uma picanha gordurosa Então você não quer ter saúde? Quer ter saúde, mas é escravo do paladar? Ora, não, eu quero ter uma vida harmoniosa, familiar Mas não resiste aos prazeres do sexo E acaba sendo arrastado para fazer coisas erradas E aí? Como? Você está sendo incoerente A coerência diz O que eu quero Trabalho para obter Se eu quero Ah, eu quero tanto ter um trabalho Uma boa remuneração Eu tenho que trabalhar para isso Eu tenho que agir para isso E a minha ação é sendo o melhor Naquilo que me encarrega a fazer Que me foi encarregado a fazer Aí sim Eu serei bem remunerado Porque Bom profissional eu sou Então precisamos sim Assumir a responsabilidade de Deus sobre a vida Você é o Deus da sua vida Você é o Deus da sua vida Vamos então Nos conectar ao Deus supremo do universo E assim dizer Senhor Que no amanhecer deste novo dia Tenhamos Senhor A paz Tenhamos a sabedoria E a força Pois desejamos hoje olhar o mundo Com os olhos cheios de amor Queremos Mas queremos Senhor Queremos obter a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver além das aparências Os teus filhos Senhor Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem que há em cada um deles Senhor Fecha os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda Senhor A nossa língua De toda maldade E que Somente de bênçãos Se preencha A nossa alma Que sejamos Tão bons E tão alegres Que todos Todos aqueles Que se aproximarem de nós Sintam a tua presença Reveste-nos de tua beleza Senhor Para que no decurso deste dia que amanhece Nós te revelemos A todos Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Nós sabemos que Com grandes poderes Vêm as grandes responsabilidades Somos nós responsáveis Por nossa vida Nós temos o poder sobre essa vida É preciso assumir esse poder E responsabilizar-se Sobre tudo o que acontece Nesta administração Com esta consciência Eu não perco mais tempo De ficar reclamando Do que eu estou colhendo Porque consciente sou De que fora Eu mesmo Que plantei E não me adianta Reclamar É preciso trabalhar Na correção Desta má plantação Porque o amanhã chegará Hoje eu preciso plantar A boa semente Que quero colher A reclamação Acaba Engessando Como disse o baiano Zé do Coco Engessando o cérebro Na sua capacidade De aprender Com os próprios erros Ai eu estou desempregado Ai ninguém gosta de mim Ai eu estou assim Eu estou assado O que adianta reclamar Diz um certo Cigano Que a reclamação Não paga conta Qual é o benefício Da reclamação Nenhum A não ser Maleficiosamente Então quando eu me responsabilizo Pela vida Que me foi confiada E tomo esse papel Para mim Do Deus Da minha vida Eu começo a agir Com o poder Que me foi concedido De mudar 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 uma vida É um grande poder Não é? Mudar a vida É um grande poder E esse poder Você tem Mas tem mesmo O problema Sabe qual é? É acreditar Nesse poder Perceba Que as pessoas Que se destacam Elas são Seguras Consigo mesma São pessoas Que podemos afirmar Que tem fé São pessoas Fervorosa na fé Ah mas Júlio Tem muitos Que nem acreditam em Deus Mas eu não estou falando De religião Nem de Deus Como a religião Nos apresenta Eu estou falando De acreditar Fé É a força Espiritual Que o espírito tem Para que na matéria Ele possa Ter o poder De Deus Pois é Não quero me alongar Quero que você preste atenção Nas palavras Deste espírito amigo Bezerra de Menezes A paciência Nos mostra O que somos O que fazemos E tudo aquilo Que podemos entender Quando não temos paciência A pressa consome A nossa vitalidade E vai atacando Os nossos nervos Nossas articulações Vai alterando As funções Do sistema nervoso Causando impactos Degenerativos Ao organismo físico A paciência A regrada A disciplina Vai fazendo Com que tomemos Os cuidados Com cada dia Com cada atividade Que desempenhamos Dentro desta disciplina Que cada um Traz em si mesmo Vai se formatando Um novo ser Vai reorganizando As funções vitais E vai lhes trazendo Paz A medicina Eterna O campo espiritual Atuante Vai materializando Na forma com que Os seres humanos Precisam Essa dinâmica Que vai fazer Que vai fazer Com que A fé Se torne Um mecanismo Transformador De tudo Que julgávamos A respeito Do mundo espiritual Da ciência Da matemática E de todos Os compromissos Que trazem O progresso Aqui para a terra Obrigado Meu irmão Bezerra de Menezes Obrigado É de se refletir Tudo que nosso irmão Bezerra de Menezes Nos trouxe Agora São Apenas Dois minutos De informação Trazida por Bezerra de Menezes Para quê? Para nossa reflexão É preciso Refletir Sabe Por muitas décadas A religião Impôs Aos seus adébitos Fazer aquilo Que os seus líderes Diziam que era certo Você conhece Alguma religião assim? Impondo Aos seus líderes Oh perdão Impondo Aos seus adébitos Tem que ser assim E Os adébitos Que buscam A Deus E não busca Conhecimento Diz amém A tudo E vai fazendo Conforme esses líderes Mandam Com isso Você cria o quê? Uma dependência Daqueles líderes Daquela religião Mas quando a religião Ela se associa A ciência Ao conhecimento A filosofia A filosofia Que faz com que você Pense Raciocine Aí você encontra Na religião A liberdade Concedida Por Deus Para você Arbitrar A sua vida Não ficar Na dependência Esta é a mensagem Que Bezerra De Menezes Nos traz Esta é a mensagem Que a espiritualidade Está nos trazendo Para que você Assuma O grandioso papel Que você tem Você está no teatro Esse teatro É a vida Mas o papel Principal Desse teatro É você Não é um coadjuvante Não está ali Só para Ocupar um espaço Você está ali Para ser Ser O ator principal Mas para isso Requer de você Todo o domínio Das cenas As cenas Não podem Agir Sozinhas Você é o autor É o ator principal A cena Acontece Porque você está Assuma esse papel Faça isso Por você Faça isso Ninguém é culpado De nada Que você vive Ninguém Não culpe Ninguém Ninguém Não culpe Ninguém O papel É teu Assuma ele E faça O seu melhor Porque Todo o apoio Espiritual Você terá Não temos mais tempo Para ficar Com A gente chama De melindre Não sei se todos Conhecem Essa expressão Melindroso Sabe Ai Ninguém gosta De mim Ai Está tudo ruim Ninguém me apoia A vida está isso Não Você é o ator Principal Não Não fique esperando Que todo mundo Te elogie Goste de você Não Faça o seu papel É meus irmãos Não há mais tempo Para melindre Voltamos com a palavra Do nosso irmão Bezerra de Menezes Bem-aventurados São aqueles Que entendendo O teor E o valor Da missão O fazem Com esmero A fim de que Os seres humanos Que se aproximem De você Possam receber De você Este amor Regado Da verdade De compaixão E de muita disciplina Aplicada Para que O reflexo De Deus Possam ver Em ti Cada um Pode se tornar Cada vez melhor Quando exemplificando Gradativamente Tudo que o amor Do Cristo Lhe concedeu Isso vai fazer Com que cada um Migre A amplos Campos De conhecimento De paz De verdade Amor E solidariedade É preciso É preciso Apenas Que a boa vontade Aliada A dinâmica E a competência De cada um Em seguir Plenamente A missão Confiada Diante do seu Nascimento Cada alma Cada ser Tem valor Inestimável Para todos Portanto Nunca O esforço Será suficiente Porque haverá Sempre o que ensinar Para aqueles Que querem Aprender E somos Aprendizes Do Cristo E seguimos O caminho Nesse aprendizado Para levar Aos corações Este conhecimento Da eternidade De toda Essa regeneração Com que vivemos Para que o passado Negativo Seja extinto E as mudanças Proporcionadas Sejam aplicadas A fé É um tributo A Deus Que faz com que Tenhamos Todo o respeito Pelo conhecimento Que o universo Nos traz Diante da Magnânima Vida Que cada um Pode ter Obrigado Bezerra de Menezes De fato De fato A paciência Mostra A cada um Quem este É A paciência Mostra A cada um Mostra Quem cada um É Uma pessoa Impaciente Ela está Descontrolada Ela perdeu O controle Do que? Ela perdeu O controle Do que é Mais importante Neste mundo A própria vida E aí Ela fica Nessa Ansiedade Meu Deus Pisei no calo De muita gente Aqui Há muitas Pessoas Que Colocam A sua Felicidade Nas conquistas Do amanhã E esquece Que feliz É viver O agora O agora O melhor Momento Da sua vida É agora A melhor Das suas Encarnações É esta O melhor O melhor Papel Que você Tem Neste Teatro Da vida É este Então Não procure Viver o amanhã Viva o agora Isso não significa Que você será Irresponsável Pelo amanhã Não Isso significa Que você vai Bem fazer Tudo agora E quem bem faz Tudo agora Amanhã Colhe O bem feito De 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 Imediato Ou melhor Deste Agora Bem Obrigado Mais uma vez Bezerra de Menezes Vamos refletir Nestas palavras Desse espírito Amigo Vamos refletir Vamos refletir Pois o que nós Precisamos Deus nos concede Tenha certeza Espiritualidade Está cada vez Mais próxima Todos esses Fatos Desagradáveis Que vem acontecendo Na humanidade Não está aí A rivelia Não está Acontecendo Ao Ao gosto Do vento Não Existe todo Um planejamento Para que todos Revelem O seu Lado Positivo E negativo In yeng Não é Para que Para que O negativo Seja Suprido Superado Ofuscado Eliminado Eliminado Não há mais tempo Para isso Não há mais tempo Para isso É afinidade É afinidade Se você Falsear Uma postura Para agradar Você está sendo Falso Com você Mesmo Quem é que Vai estar Do teu lado Pessoas Na mesma Frequência Na mesma Afinidade Pessoas Falsas Agora se você É verdadeiro Ora pois Quem vai Se aproximar Espíritos Verdadeiros Pessoas Verdadeiras Espíritos Encarnados E desencarnados Vamos entrar Na sala De concentração Meu amigo Goulart de Andrade Tive a honra De conhecê-lo Goulart de Andrade Esteve lá Na colônia Esperança Caio Põe aí Vou dar trabalho Para o Caio Põe aí A imagem De Goulart de Andrade Põe um trechinho Quando ele diz Vem comigo E eu peço aí Para usar O bordão Desse Nosso irmão Goulart de Andrade Colocou aí Muito bem Então Repetindo as palavras Goulart de Andrade Vamos à sala De concentração Vem comigo Vem comigo Sala de concentração Não dá Para em poucos minutos Se preparar Para um trabalho Longo Sem que o médium Cuide Os médiums Cuidem Das vibrações Dos pensamentos Sentimentos E tudo Que envolve A nossa vida O equilíbrio É a chave Da concentração Às vezes As pessoas Dizem Que tem Dificuldade De se concentrar Mas é Simplesmente Falta De focar Que a gente Sempre está Concentrado Em alguma coisa Por isso Que a nossa vida A gente não pode Deixar Nada mal Resolvido Que possa Nos trazer Preocupações É o mesmo Que estudar Estando Preocupado Com todos Os problemas Que nos cercam A gente não Consegue Aprender No caminho Da mediunidade A vida De um médium Quanto mais Simples Melhor Quanto menos Coisas Materiais Ele tiver Que se preocupar Melhor Quanto menos Conflitos Ele tiver Melhor É isso Que faz A diferença Na vida De cada um A riqueza Aqui É de conhecimento 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 É a riqueza Que o ladrão Não rouba O tempo Não vai apagar Mas é o que vai Nos fazer Tomar as decisões Corretas No dia a dia Uma das maiores Dificuldades Dos espíritos É conscientizar As pessoas De que a vida Delas Só melhoram Quando ela Melhora As coisas Só vão Para frente Quando ela Estuda Quando ela Faz uma Reflexão Da postura Dela Quando ela Analisa Criteriosamente As atitudes Que toma Para que os próximos Passos Sejam Mais seguros Para que cada um Possa Alcançar Os seus propósitos Na vida Atitude Iniciativa No dia a dia É o que vai Criando afinidade Na direção Que nós queremos ir As atitudes Têm que ser coerentes Aos propósitos Senão as coisas Senão as coisas Não criam Um alicerce Seguro E com isso A gente Acaba Se perdendo Sem o suporte Sem a base Não há como A gente Não há como a gente Prosseguir Os caminhos Dessa vida Que cada um Faça a sua parte Procure ter humildade No dia a dia Procure fazer o bem E procure fazer o que é certo Procure fazer o que é certo É assim que você cria A conexão Com os bons espíritos Que assim seja Sala de concentração A sala de concentração É um momento Em que nós paramos Para refletir Refletir Sala de concentração Por que você não tem A sua sala de concentração Por que você Por dia Não para um pouquinho Para se concentrar Para incorporar Incorporar O amor A solidariedade A compaixão A paciência Eu acredito que aqui Nós fazemos isso Antes de sair para o trabalho Muita gente relata aqui Que antes de sair para o trabalho Acompanha o Madrugada com Deus Então pronto Você está na sala de concentração O que você quer? Incorporar Os ensinamentos de Jesus A energia Oferecida pelos espíritos Incorporar É criar um corpo seguro No bem Na caridade E no amor Não incorporar espírito Ah não Vou aprender A incorporar espírito Incorpore o espírito De Deus Incorpore em você O espírito de Deus Aí eu concordo Com os evangélicos Quando eles dizem O espírito santo Está em mim Ótimo O espírito Se santifica Na verdade Na sinceridade Na caridade E no amor Então Que este espírito Incorpore em mim Para que eu seja melhor Em tudo aquilo que for fazer No dia de hoje Que esse espírito Incorpore em você Para que hoje Você possa ser melhor Do que você foi ontem Que incorpore O espírito Da paciência Da compreensão Da paz Da sabedoria Da força Não é isso que nós pedimos Na prece Ora Então acredite Acredite Que incorpore em você Esse prazer De fazer o bem Que incorpore em você A vontade De agregar A esta casa De fazer parte Desta casa De propagar As mensagens Do Cristo de Deus Ao mundo Convido a você Faça parte Não fique a parte Faça parte Meu irmão Faça parte Faça parte Faça o bem E não te faltará Esse bem A casa precisa De você Se você Sentir no coração Eu te peço Ajude esta casa A cumprir com a missão Que fora designada A ela Levar a mensagem Do Cristo de Deus Aos seios familiares Vamos Eu convido a você Dentro das condições Que você tem Dê like Compartilhe Essa mensagem Torne-se membro Ajude no sonho Se tocar no teu coração Você é livre Amanhã estaremos de volta Meu fortíssimo abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você E aí Música 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 Música